Música Eita caralho Sacar cu, fã, saca cu, fã Sacar cu, fã, saca cu, fã Se ela cansa de sentar a noite inteira Manda essa vida descansa, cap-mora Se ela cansa de sentar a noite inteira Eita, caralho E aí, DJ Guina Fala com o trem, fala E aí, agora é bem Sacau, 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 sacau com fãs as malancas Se ela cansa de sentar a noite inteira, manda essa mina descansa capimora Se ela cansa de sentar a noite inteira, entra gaita caralho Joga, 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 jog E ae DJ Guina, fala com o trem, fala E ae DJ Guina, fala com o trem, fala